Você sempre quis participar de uma corrida? Bem, que tal uma... num avião de passageiros? A história que eu gostaria de contar agora não é exatamente sobre uma corrida, mas é quase isso, dadas as circunstâncias. Em 31 de dezembro de 1988, ainda dava até para ouvir os sinos de Natal, não dava? Um avião de passageiros indo de Kaliningrado, na Rússia, para Odessa, na Ucrânia, pousou no aeroporto de destino. Como você deve saber, o Ano Novo na Rússia é um grande evento, uma celebração maior do que o Natal, na verdade. Esta pode ter sido a razão do que aconteceu naquele dia com o voo TU-134, porque somos todos humanos, você sabe. A previsão do tempo para o dia não era das mais empolgantes. Estava nublado e chuvoso, com ventos fortes, baixa visibilidade e nuvens baixas. A tripulação da cabine sabia de tudo isso. Eles foram avisados das condições com antecedência. Todos os sistemas estavam funcionando bem. O avião estava voando até seu local de destino. E nem mesmo a tempestade poderia estragar o clima dos 76 passageiros mais a tripulação a bordo. Os problemas começaram quando o controle de tráfego aéreo em Odessa deu permissão para descer. Os pilotos começaram a preparar o avião, mas foi aí que tudo deu errado. A velocidade de descida da aeronave estava muito alta, cerca de 600 km por hora. Os pilotos receberam a primeira mensagem de aviso a uma altitude de 7.500 metros, mas eles deliberadamente a ignoraram. Como se viu mais tarde, o primeiro piloto tinha certeza de que tudo estava bem e que poderia pousar o avião de qualquer maneira. A mensagem, velocidade muito alta, foi repetida duas vezes depois disso, na altitude de 4.400 metros e 3.000 metros. Ambas as mensagens foram ignoradas também. Oh-oh! Ninguém sabe ao certo quais eram as motivações da tripulação até então, mas a situação estava gradualmente piorando. A 70 km do aeroporto, o controle de tráfego aéreo finalmente deu permissão para pousar. E foi aí que se deu outro equívoco. Os pilotos decidiram voar diretamente para a pista, apesar da alta velocidade. Esse foi um erro crucial como se viu. A velocidade da aeronave era de 450 km por hora, o que é muito mais rápido do que a velocidade de pouso recomendada e segura, de 330 km por hora. O avião estava voando rápido como um projétil, aproximando-se da pista com as rodas abaixadas e pronto para aterrissar. Isso a propósito, também foi contra todas as instruções de segurança, porque o trem de pouso simplesmente não suporta a pressão em tais velocidades. Quase rolou um e o vento levou! Até aqui você me entende. De qualquer forma, a coisa mais surpreendente sobre a situação era que nada disso estava relacionado a nenhum problema a bordo. Tudo estava funcionando perfeitamente bem, sem emergências, literalmente nada estava errado. Exceto as decisões da tripulação. Os pilotos foram contra todas as instruções do controle de tráfego aéreo, ignoraram as advertências de segurança e deram ordens à tripulação que eram contrárias a todas as precauções de segurança de voo. Mais escandaloso ainda, a equipe não se preocupou em discutir as ordens do capitão, seguindo cegamente seus comandos. Basicamente, foi pura negligência que levou ao incidente que se seguiu. Mais uma vez, desligando o aviso de velocidade muito alta, os pilotos direcionaram a aeronave para a pista. A 415 km por hora, o avião quase caiu na pista de pouso e foi mais e mais além, sem parar. O reverso dos motores estava funcionando em plena potência, o que não era realmente eficaz em um nível tão alto de velocidade, mas, no final, ajudou a parar a aeronave antes que o pior acontecesse. Ela invadiu a pista e entrou na área de segurança final, parando a apenas 1,5m antes do final da pista. O resultado? Ninguém ficou ferido, mas foi pura sorte. O pouso não foi tranquilo, e os passageiros ficaram assustados, mas, felizmente, tudo correu bem. Na verdade, houve outra consequência. O avião estabeleceu o recorde de velocidade de pouso, que nunca foi quebrado por qualquer aeronave de passageiros. Bem, uma conquista duvidosa na melhor das hipóteses, mas, no entanto, o que você achou do feito? Conte pra gente nos comentários! Os pilotos e a equipe receberam uma advertência oficial pelo que fizeram, é claro. Não havia uma única razão para agir assim, e as decisões tomadas a bordo estavam erradas em mais de um ponto. Quanto ao avião em si, ele continuou a voar com diferentes companhias aéreas por muitos anos. Afinal, era um bom equipamento, e o incidente não foi culpa dele. O incidente com o TU-134 não foi o único assim. Também não foi o mais épico. Por exemplo, o avião Boeing 737, que passou o final da pista e acabou em uma rua movimentada. Isso aconteceu em 5 de março de 2000. O voo 1455 de Las Vegas, Nevada, para Burbank, Califórnia, estava duas horas atrasado devido às condições climáticas. Parece familiar, não é? Bem, pelo menos este não voou com a tempestade, e foi simplesmente atrasado, partindo depois que o céu limpou. A viagem em si transcorreu sem problemas, mas quando o avião se aproximou do aeroporto de Burbank, o controle de tráfego aéreo instruiu os pilotos a manter a velocidade a 430 km por hora, ou mais até a novo aviso. Foque nesta frase! Ela foi o ponto crucial em todo o episódio. O capitão reconheceu as instruções e fez exatamente o que lhe foi dito. Bem, quem pode culpá-lo por isso, certo? O homem estava apenas seguindo ordens. Mas o que aconteceu em seguida foi tão errado que nem ele conseguiu explicar suas ações mais tarde. Quando o voo foi liberado para a descida a 910 metros e então pousar, ele ainda estava na mesma velocidade que foi dita para a equipe manter. Apenas para deixar claro, quando o controle de tráfego aéreo dá permissão para descer e pousar, automaticamente todas e quaisquer instruções relativas à velocidade dadas anteriormente são canceladas. E faz sentido. Como aprendemos com a história anterior, se um avião exceder o limite de velocidade de pouso, ele pode acabar muito, muito mal. Tanto o capitão quanto o primeiro piloto conheciam as regras, mas algo os impediu de segui-las. Quando não receberam o comando verbal para desacelerar, eles simplesmente prosseguiram na mesma velocidade em que estavam voando o tempo todo. Apenas um lembrete amigável de que a velocidade máxima segura para aterrissar em uma pista é cerca de 97 km por hora abaixo da que o Boeing estava. Além disso, por alguma razão, o capitão dirigia a aeronave em um ângulo mais agudo do que o permitido, aumentando o perigo. O primeiro oficial caiu em si primeiro e perguntou ao capitão o que ele estava fazendo e porquê. A única resposta que recebeu foi, está tudo bem. Enquanto isso, as luzes de advertência estavam piscando em volta dos pilotos, mas os dois apenas ignoraram. De acordo com o procedimento padrão, se as condições de pouso seguro não forem cumpridas, o avião deve iniciar uma manobra circular. Basicamente, isso significa que, se algo estiver errado e a aeronave não puder aterrissar com segurança, os pilotos têm que voar de novo e fazer outro círculo ao redor do aeroporto. No caso do voo 1455, o que deu muito errado foi a velocidade. Bem, você já deve ter adivinhado que o capitão não viu a necessidade de fazer a manobra circular. Mais tarde, ele não conseguiu explicar o motivo. Quanto ao primeiro oficial, ele disse que sabia que eles não estavam prestes a pousar com segurança, mas acreditava que o capitão estava tomando medidas para evitar um acidente. De qualquer forma, apesar dos gritos do controle de tráfego aéreo e das luzes de advertência, eles conduziram o avião em direção à pista e aterrissaram. A aeronave tocou a pista a uma velocidade muito superior à máxima permitida e a 200 metros além da linha de limite de pouso. A pista estava molhada, o que não ajudou os infelizes pilotos também. Eles ligaram os reversores e aplicaram freios manuais, mas nem isso foi suficiente para parar antes do final da pista. Assim, o avião colidiu com a cerca de metal e o muro do perímetro do aeroporto, atravessando os dois, e finalmente parou no meio da Hollywood Way, uma via movimentada da cidade com quatro pistas. O nariz da aeronave quebrou, as rodas da frente foram arrancadas, mas o interior não foi muito danificado. Um dos escorregadores para a saída de emergência inflou dentro do avião, bloqueando dois comissários de bordo, mas ninguém ficou gravemente ferido. Isso foi um verdadeiro milagre. Por que? Você se pergunta. Bem, porque a aeronave parou bem ao lado de um posto de gasolina. Se tivesse avançado alguns metros mais, isso poderia ter causado um incêndio ou mesmo uma explosão, e teria havido vítimas. Mas o avião parou de repente, nada pegou fogo e ninguém ficou seriamente ferido. Final feliz, exceto pela autoestima do capitão. Na gravação de voz do cockpit, dava para ouvir claramente como momentos após o incidente, ele disse Bem, lá se foi a minha carreira. Desculpe, amigo, você estava certo. Alguns meses depois, tanto o capitão quanto o primeiro oficial do voo 1455 foram demitidos por causa do ocorrido, e o avião, como se viu, sofreu muitos danos, e mais tarde foi desmanchado. Bem, é meio triste, claro, mas todo mundo ficou vivo, e é isso que realmente importa. Os pilotos têm um ditado, qualquer aterrissagem da qual você possa se afastar é uma boa aterrissagem, e é bem assim. Então, incrível maníaco, você conhece alguma outra história de incidentes com aviões? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vai embora ainda! Temos mais de 2 mil vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!